Olá, Protex, tudo bem? Vou mostrar para vocês como instalar o software GeoGebra no computador. No navegador, vocês devem digitar www.geogebra.org. Vai carregar a página do GeoGebra. Cliquem aqui no menu lateral em Baixar aplicativos. Vocês vão encontrar vários aplicativos aqui do GeoGebra. Nós vamos instalar o aplicativo Calculadora, que é esse primeiro que aparece. É só clicar em Download. Ele já vai carregar aqui o download e aguardar finalizar. Finalizado o download, clique no link para executar. O software já está executando a instalação, é só aguardar. O software terminou de instalar e aqui está o aplicativo para utilização. O professor pode utilizar, então, para as suas aulas. É isso, um grande abraço.